Entrei pelos fundos e subi direto para o banheiro, pois tinha transpirado muito e carecia de um banho fresco. E urgia a compreender melhor o desejo que me descontrolara. Eu nunca havia sentido o que aconteceu na minha mente. Se desejo era aquilo, eu posso dizer que antes dela eu era castro. Quem sabe se, inadvertidamente, eu não teria me apossado da volúpia do meu pai, assim como da noite para o dia, dar a gravata e charutos, negócios, bens imóveis e uma possível carreira na política. Foi meu pai quem me apresentou as mulheres em Paris. Contudo, mais do que as próprias francesas, sempre me impressionou o seu olhar para elas. Assim como o aroma das mulheres daqui, não me impressionava tanto quanto o cheiro dele impregnado na Viverzonier que ele me emprestava. Debaixo do chuveiro, agora eu me olhava quase com medo, imaginando em meu corpo toda a força e a insaciedade do meu pai. Olhando o meu corpo, eu tive a sensação de possuir um desejo potencial equivalente ao dele. Por todas as fêmeas do mundo, porém concentrado em uma só mulher.